Eu queria fazer alguns comentários sobre as bioenergias e as curas, né? Então, eu espero ser breve, tá? Enquanto isso, vocês vão deixando o like aí e os seus comentários na live, tá bom? As bioenergias, né, elas... Ou energias vitais, né, elas são divididas em dois grandes grupos. As energias que são imanentes e as energias que são conscienciais, tá? As energias que são imanentes, elas são energias primárias. Elas são energias invisíveis, essencialmente e totalmente impessoal, né? Então, ela dispersa em todos os objetos ou realidades físicas interpenetrando, né, em todo o universo. A cultura dos povos, em boa parte da cultura antiga na África e ainda nos dias de hoje, elas criam, acreditam na... e são religiões anímicas, né? O animismo, ele fala que existe a energia vital em todos os seres, em tudo que existe na Terra e no universo. Inclusive nas pedras, nas árvores, nas plantas, nos minerais, nos vegetais, em tudo existe energia vital, tá? Porque isso é uma parte do tudo de onde nós viemos, né? Então, essa energia imanente, né, é a energia no estado natural mais puro, tá? Algumas culturas, como os chineses, chamam de Qi. Para outros, os japoneses chamam de Qi. Os chineses chamam de Shi, né? E para outros, como os Yogues, eles chamam de Prana. Então, toda cultura praticamente no mundo tem uma forma de falar dessa energia vital, né? O tipo de energia que pode ser ainda categorizado de acordo com a origem, né? Por exemplo, a geoenergia é a energia que é encontrada na Terra, né? Então, o nome já fala, né? A gente tem também hidroenergia, energia da água. A fitoenergia, que é a energia encontrada nas plantas. A aeroenergia, que é a energia encontrada no ar. A cosmoenergia, que é a energia espalhada pelo cosmos. E ainda a energia extrafísica, que é proveniente das dimensões energéticas não físicas, né? E as energias conscientes, o que são, pai Maurício? Energia consciencial, na verdade, é a energia eminente, transformada pelas informações atribuídas do ser vivo, quando utiliza dessa energia. Os padrões de emoções, sentimentos, pensamentos, são transferidos para a energia imanente, imprimindo algum tipo de transformação pelo... que acaba impregnando essa energia, né? A tua energia, por exemplo, é um tipo consencial. A tua, a tua energia como ser, é um tipo consencial. A quantidade e qualidade de energia consencial vão definir as características do magnetismo pessoal e a força de atração física da simpatia, do carisma pessoal ou daquilo que tu está vibrando, tá? Já a qualificação de energia consencial, ela depende dos padrões de sentimentos e pensamentos e conduta de cada pessoa, tá? Então, dentro dos fenômenos comuns gerados pelas energias conscienciais, está a aura, né? A aura é um campo da natureza conhecida com algumas características magnéticas e de aparência luminosa para os médiuns que são o ser científico. Então, as cores, provavelmente, elas são ligadas à energia do campo e ativadas através do pensamento que ele esteja envolvido naquele momento pela aura, tá? Por exemplo, seres vivos, homens, mulheres, crianças, animais, plantas, minerais, objetos físicos, objetos físicos, todos apresentam algum tipo de aura energética com características próprias, tá? Então, a gente pode destacar três aspectos aqui da aura, né? Por exemplo, onipresença, né? Que ela transparece em cada coisa e não apenas em algumas, né? Movimentação, ela modifica-se radicalmente em cada momento do objeto que nela está aparecendo, que está contida essa aura, invólcro também, que em geral assemelha-se a um ornamento ou um invólcro ornamentado, né? Onde o objeto aparece como se ele estivesse dentro de um campo, né? Como a aura, ela forma um invólcro. Então, esses três aspectos que é onipresença, movimentação e invólcro, que são aspectos que definem a aura, tá? Então, de forma comum, o ser humano, ele é um grande ovoide de vibração, energia, atravessando por muitas correntes de luz e em constante movimento, num turbilhões de energias e raios, né? Então, a aura humana, ela reflete a imagem nua e crua do indivíduo, do ser. A aura é a que mostra o que realmente tu está passando naquele momento, né? A aura é o teu cartão de visita, né? Ou lida por um vidente ou um médium sensitivo, ou projetores ou médium conscientes que conseguem perceber essa energia. Então, a faculdade que permite a aura sendo ser vivo, ela é chamada de clarividência, tá? Então, quem tem essa faculdade de clarividência, ela pode entender que a aura é pulsante e viva, tá? Então, quando os centros de energia estão envolvidos na clarividência, né? A mais importante que seria o fronto chakra, o chakra frontal, também é chamado de terceiro olho, fica muito fácil evidenciar esse tipo de manifestação em qualquer objeto ou ser. Então, tudo é possível visualizar através do chakra, tá? Através do chakra não, através da aura. Então, por isso que eu falo, é muito comum nas religiões antigas e principalmente nas religiões anímicas, acreditar que todo ser, que todo... Qualquer coisa na Terra possui um campo áureo com campo magnético, tá bom? E a aura, ela está presente em tudo que existe na Terra, porque afinal nós somos feitos da mesma energia, tá? Então, falar de cura na Umbanda é entender que o fenômeno das bioenergias, muitas, elas estão presentes também nas curas, no processo de cura. Então, é muito importante que o médium, quando começa a trabalhar a questão de cura dentro da mediunidade, dentro do terreiro, ele também entenda e tente buscar uma maneira de sentir esses campos energéticos mais sutis. É isso? Então, sobre energia vital ou fitoenergia, basicamente é isso. Então, para entender um pouco mais da cura, é preciso se aprofundar um pouco mais desse tema, tá? E aí, isso levaria horas e horas a gente divagando e eu vou ver se consigo, num próximo momento, preparar um material aí com mais profundidade para poder trazer para vocês falar sobre cura na Umbanda ou trazer também convidados que possam ajudar a gente a falar sobre isso, tá? Então...